É madrugada, o galho está cantando Anunciando que o dia já veio Dança moçada, o baile está terminando Estou chorando, pois perdi meu bem Passou a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Estou cantando é da boca pra fora Que faço agora, sem meu bem querer Estou tão triste, pois chegou Irei embora antes do amanhecer Passou a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter pena Sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Eu vou sofrer por ter perdido a pequena